Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passa gamers. Espero que esteja tudo bem com vós outros, já sabe, ser feliz e bem-vindos aqui ao canal. E depois de quitarmos o cotxe aqui do buraco, vamos para mais uma missão daqui do tutorial de início. E hoje é o descarrilamento, é aqui, muito perto de onde estávamos. Estamos jogando no mapa alemão, Alemanha, já que este jogo tem dois mapas. Farei primeiro o mapa alemão e depois iremos até os Estados Unidos. Bem, há cometido aqui um pequeno falho, não lo cometas, porque pensava que não se podia correr com a mano. E me quedei aqui a Tascal. Bem, quanto aqui ao jogo Construção Simulator, não há três, nem doze, nem um, não. Construção Simulator às secas. É um jogo que está muito, muito, mas que muito bem conseguido. Tanto graficamente como em termos de jogabilidade. Está melhor, no meu, na minha maneira de ver, do que o anterior, o doze. É muito melhor. Tem muitas máquinas, também. E as missões são mais grandes, são missões que tardam muito, mas também tem muitos trucos que te irei ensinar ao longo destes pequenos capítulos. Se não apoia bem, não dá. Vamos ter que arreglar aqui as vias do trem. No capítulo D, oi. Já sabes, ser feliz e bem-vindo ao canal. Não necessitas de a ser isto que eu estou a ser. Perdi dez minutos. Hacendo isto. Simplesmente vienes. Se estás jogando com o mando, é Y. E por acaso estou jogando com bastantes, como é, mandos. Estou jogando com um, dois, três. Taclado quase que não toco. E eu vou, estou. Há, pê, olá. Drive to the gravel plant and fetch a load of gravel while I inspect the tracks for damage. Get enough to fill the tracks again. Oh, and I noticed that the truck is almost out of gas. Stop by the gas station that's on the way. It should be open. And fill it up. Now get moving, there's no time to lose. E aí, que é ojo! Eu me venia! Temos que arreglar aí as vias. O que eu ainda não consegui foi encontrar os ajustes para o volante. Ángulo de giro. Tem uma pequena folga. Aqui é essa tenda. De materiales. Atenção. Ou desligas. Ou apagas. Eu venia a esta gasolineira. Que era uma gasolineira que eu já tinha descoberto. Mas esta gasolineira vamos tenê-la que arreglar. Mais tarde. Mais tarde. Noi. 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 Vamos a passear até a graveira. Mais uma placa de tráfico. Lás moltas são de caras de radar. Se frenas muito rápido aças isto, deixas os neumáticos totalmente marcados no solo, vamos então a repostar, na gasolineira tanto podes repostar como arreglar, como reparar o caminhão. Aproveitamos para reparar, já que estamos aqui. Está muito bem, está muito bem, eu já estou em Alemánia, muitíssimas vezes, e és que as gasolineiras são assim. Me gusta também o sonido do caminhão, apesar de ir em automático. Aqui temos mais 2 gasolineiras, 2 gasolineiras não, uma gasolineira e uma fábrica. Vamos mais rápido, para que não estejamos perdendo muito tempo. Uma das coisas que também me ha gostado muitíssimo aqui é a noite. A noite está muito bem, em termos de vista noturna ao céu, tem uma animação muito boa. E aí está muito bem, não tem que vergonha. Não tem que vergonha. Grave, não, terra. Tinha um limite de carga. Atenção, não tem que vergonha. Atenção, não tem que reparar. Não vos passarem do limite da carga. Atenção, não tem que vergonha. Atenção, não tem que vergonha. Se te gosta da maquinaria, tens aqui um jogo esplendido. Atenção, não tem que vergonha. Atenção, não tem que vergonha. Atenção, não tem que vergonha. O que é que não tem que vergonha? E a verdade nunca tenho vinheta. É que na Alemanha é esperou vinheta. Não, mas aqui no jogo não é necessário que tu caso vinheta. A obra que hámos feito no capítulo anterior. Ainda volvamos a repetir essa missão, porque teremos que as faltar. Teremos que volcá-la para trás. Temos que configurar os mandos para voltar. Já que era uma parte que eu ainda não tinha feito. Música Vamos ter que descarregar por trás. Música Já sabes, se puderes colaborar, controla-se. Vamos então aos controles. Música Se reparares, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis mandos. Música Neste jogo. Música Música Agora vamos ter que quitar a grava. Música Daí, para a linha do trem. Música 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 Aqui no canal, se tens alguma dúvida sobre jogos, estás buscando algum jogo. Música Música Também, se queiras participar no canal, no sorteio que temos aqui a arquivo. Música 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 E se queres apoiar-nos, colaborar aí no canal ou ser algum donativo, antes de mais, Muitíssimas grácias, e já sabes principalmente de ser feliz, é o meu deseo para todos. E quase que me quedava sem grava... 82% Bem amigos, já sabes, ser feliz, nos vimos então no próximo vídeo, e teremos que quitar daqui, que vem o trem, que vem o trem. Tchau, boi, está a próxima, descarregamento completo, então chau chau, bye bye, nos vimos então aí no próximo vídeo, E graças então pelo apoio, se não está subscrito, subscrito-te e ser feliz. E então, chau chau, bye bye. Aqui é o nosso talher, o nosso parque, parque uno, este é o parque uno. Vamos a falar aqui com o Otto, para nos despedirmos e até a próxima rota. E nos cadámos com a empresa, porque aqui nosso amigo se jubila. Então chau, está a próxima, amigos, muitíssimas grácias, fui. Até a próxima, tchau. E aí, trato, claro que é trato, Otto. E criamos a empresa, por ser, que sorte. Esse foi um passo bem-earnido, bem-earnido. Um minuto você vive dia a dia, e o próximo você own uma empresa toda. A melhor coisa que você faz agora é passar um tempo para se familiarizar com várias partes do seu negócio. Se você quer fazer isso sucesso, eu recomendo que você primeiro olhasse uma olhada no âmbito e comecei a conhecer os objetivos listados lá. Você deve olhar a fluta de veículo e as finanças para ver o que é necessário para gestionar o equipamento de construção e conseguir um trabalho. Um minuto você vai dar uma olhada no âmbito e dar uma olhada no âmbito. Um minuto você vai dar uma olhada no âmbito. Um minuto você vai dar uma olhada no âmbito. Um minuto você vai dar uma olhada no âmbito. Um minuto você vai dar um minuto. Um minuto eu vou deixar o meu trabalho por você. Um minuto você vai dar uma olhada no âmbito e esse tipo de parágrafo. Então o que você quer fazer isso? Tchau. 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 Tchau.